É inadmissível que um país que tenha mais da metade da sua população, composta por mulheres, que tem mais da metade do eleitorado, composta por mulheres, ter no parlamento somente uma representação de 10%. Essa é a média nacional. Na própria UAB mesmo, nós não temos nenhuma mulher na diretoria do Conselho Federal, não temos nenhuma mulher presidente de seccional na atual gestão. E nós somos maioria na base, entre os advogados. Isso se repete no Senado, na Câmara dos Deputados, nos ministérios. Nós alteramos a legislação eleitoral e obrigamos os partidos a inscreverem mulheres, um percentual de mulheres. Mas isso não surtiu efeito. Aqui no Senado nós temos apenas 13 senadoras. São muito atuantes, mas são apenas 13 senadoras. E as mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro. Hoje a maior queixa é de que as mulheres, mesmo que tenham 30% de mulheres nas listas de candidatos, elas não têm acesso aos recursos do fundo partidário. Há dificuldade da mulher ingressar no partido, porque ela não sente um ambiente favorável a ela. É um ambiente eminentemente masculino. Segundo, quando ela chega no partido, ela é tratada como laranja. Essa que é a verdade. A mulher olha esse cenário e ela, então, deve pensar duas vezes. Vai deixar a sua, digamos, carreira de uma advogada exitosa, de uma médica exitosa, para entrar nessa área, eu diria assim, perversa, porque exige-se muito na atividade política e o trabalho nem sempre ele é reconhecido ou valorizado como deve. Então, por isso ela pensa duas vezes e por isso ela está optando por carreiras que lhe deem mais segurança. Nós já temos pronto uma emenda substitutiva de plenário em que a gente mantém os 50%, mas propondo uma gradação, ou seja, iniciaríamos nas próximas eleições com uma reserva de gênero de 30% e gradativamente com um aumento de 5% em cada eleição até chegarmos aos 50%. Existem outras iniciativas, como o projeto do senador Aníbal Diniz, ele tem uma acolhida interessante porque ele prevê que um terço do Senado seja composto por mulheres. De que forma? Cada eleição que você tiver de dois terços do Senado, como em 2018, é que venha, então, um senador e uma senadora. Infelizmente, não vai ser com sorrisos e atos gentis, não vai ser ficando sentada. A gente tem que se levantar e, de fato, fazer como as mulheres de 8 de março, que deram origem ao Dia Internacional da Mulher. Nós temos que realmente lutar pelo nosso espaço, porque se depender da aula masculina, nós vamos continuar só na base. Obrigado. 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 Obrigado.